Rolim de Moura será a próxima cidade a receber o programa Cidadania Empresarial que acontecerá na quadra da Escola Estadual Cândido Portinari Com foco em orientar e apoiar empreendedores e microempreendedores do município e da região o evento visa fortalecer o cenário de negócios no município e proporcionar oportunidades de desenvolvimento para quem já possui ou deseja abrir o seu próprio empreendimento Durante o evento, os participantes terão acesso a palestras sobre gestão de negócios e receberão suporte especializado para regularização de suas atividades O programa oferece orientações sobre processos formais, como obtenção de CNPJ, emissão de alvaraz e informações fiscais e trabalhistas Além disso, consultores estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e auxiliar no planejamento e crescimento dos negócios como afirma Daniel Lucas, co-gerente do programa Ele estará na sua quinta edição, é a primeira vez aqui em Rolim de Moura e ele será realizado nesta sexta e no sábado Na sexta-feira ele irá iniciar às 14h e irá se estender até às 20h para que possa também o comerciante local poder vir porque a gente sabe que o horário é um horário diferenciado principalmente para aquele comerciante que tem que cuidar do seu negócio faz parte da parte estratégica e operacional Então nós queremos que todos participem No sábado ele iniciará às 9h e irá até às 16h também pensando no horário para o comerciante O programa Cidadania Empresarial, ele nasceu com um objetivo totalmente oposto à fiscalização Então o pequeno, médio comerciante, ele pode ficar tranquilo ele pode vir, não tem nenhuma relação com a fiscalização Nós queremos que ele cresça, nós queremos que eles se formalizem Nós queremos ser o braço forte, a mão amiga desse comerciante A expectativa é que o evento em Rolim de Moura reúna um grande número de participantes reforçando a importância da regularização e da capacitação para o sucesso no mercado atual